Primeiro eu queria que você analisasse a partida de hoje e a importância da vitória aqui na Vila também. Acho que foi um jogo muito bom, muito positivo e para ressaltar também que o São Paulo não tem apenas 11 jogadores. Isso mostra a força do grupo, mostra que qualquer um que entrar pode entrar e representar muito bem a camisa do clube. Então acho que a gente entra forte para o mata-mata, então a gente está muito feliz com a vitória, com a classificação e esperamos fazer um grande jogo na quarta ou na quinta-feira. E o resultado de hoje garantiu para o São Paulo o direito de jogar no Morumbi nas quartas de final. Qual a importância de poder jogar em casa no mata-mata? Importante, é a nossa casa, é o nosso estádio, é onde a gente já está adaptado, onde a gente conhece. Então nada melhor do que estar jogando dentro do Morumbi. Foram mais de 100 dias, mais de 120 dias sem jogos e acredito que para um goleiro também seja importante jogar para adquirir ritmo de jogo, pegar o ritmo também. Então para você também, como você tem sentido nessa retomada? A importância de jogar hoje também para poder chegar bem no mata-mata? Bom, é importante, como você falou, são mais de 120 dias sem um jogo oficial. Então é normal que a gente fique às vezes um pouco sem ritmo e o goleiro nada mais do que os jogos para a gente ganhar toda a situação de jogo. Então é feliz por ter participado hoje, pelo Diniz ter me dado a oportunidade de jogar junto com a equipe hoje. Bom, espero que a cada dia, a cada jogo que passe, o meu ritmo possa estar melhor e estar representando as coisas do São Paulo em mais alto nível. Foi mais ou menos um mês de preparação, dois jogos nessa reta final de primeira fase. Como é que o São Paulo chega para o mata-mata? Chega forte, chega forte. Como até comentei anteriormente, prova que temos um grupo forte, que qualquer um que entrar merece a posição, porque, como eu falei, o São Paulo não é feito de 11 jogadores. Então hoje foi a prova disso que o grupo é muito forte. Então qualquer jogador que entrar está preparado para representar bem as coisas do São Paulo. Então hoje foi a prova disso.